Essa sexta-feira, é claro que tem bate-papo, tem música aqui no Ver Mais. Eu tô recebendo a jovem e talentosa Sara Stam, pra falar um pouquinho dos projetos da carreira e principalmente pra cantar pra gente, né? Ô Sara, boa tarde, bem-vinda! Boa tarde, muitíssimo obrigada. Muito feliz de você estar aqui, viu? Ah, eu fico muito feliz de estar aqui. Gosto muito do teu trabalho, Sara. Acho sensacional, sou sua fã, inclusive, viu? Muitíssimo obrigada. Ô Sara, a gente começa aqui, começa te perguntando, você tem 18 anos e começou a cantar com quantos anos? Desde os 9 anos. Desde os 9. Nessa jornada, essa caminhada. Que legal, e quem te incentivou a cantar? O meu pai. Como é que é o nome dele? Ronaldo. Seu Ronaldo falou assim, ó, ela tem talento, vou investir nela. Um abraço, um beijo pro meu pai, que ele tá lá fora esperando, né? Ele sempre me traz pra eventos, shows e pra esse lugar maravilhoso. Ah, que legal, o seu Ronaldo tá aí, tem que trazer ele pra assistir aqui, Gigi. Traz ele pra assistir aqui também, deixa ele de camarote, né? O Sara, e quem é a tua inspiração musical? Tem sempre um artista assim que as pessoas, elas se espelham. Quem é pra você? O Fred Mercury. Boa. Isso tá no coração, isso aqui tá na alma. Sensacional, né? E estilos musicais, o que você gosta de cantar? Estuda um pouquinho, né? É muito divertido mexer num estilo aqui e ali, mas os principais são o rock e o pop. Rock e pop, né? É um desafio, né? Já que no Brasil hoje nós temos aí o sertanejo e o pagode que tomam conta, né? Então a gente tem uma música de qualidade como é o rock e o pop, é desafiador, né? É, já fui chamada algumas vezes pra ser cantora de funk, mas o meu estilo mesmo é rock e o pop, então... Música boa, né, Sara? Música boa. Sara, e você compõe também? Componho, componho. Já lancei algumas músicas. Dois meses atrás, lancei Conversas da Madrugada, a mais recente e... Conversas da Madrugada. Conversas da Madrugada. Dá pra cantar um pedacinho pra gente? Claro. O céu ilumina o que restou de nós. Essa noite é densa como os teus lençóis O teu sorriso na minha mente ainda parece novo Não consigo esquecer o que restou de nós Sensacional! O que é bom fazer ao vivo, né, gente? Faça de capela, afinadíssima. No Spotify, no Deezer, Apple Music e afim. Se quiserem escutar, né... Com certeza, tá aí. Ela faz o merchan, eu gosto disso. Sara, e projetos? Como é que tá pra 2024? Festivais? Você apresentou em alguns festivais recentemente, não foi? Semana passada, me apresentei em três festivais. Pissarras, Massaranduba e Guaramirim. Pissarras, primeiro lugar. Massaranduba, primeiro lugar. E geral. E Guaramirim também, primeiro lugar. Olha que coisa boa, parabéns. Que bacana. E como é que estão os projetos pro próximo ano, Sara? O que você tem em mente pra tua carreira? Não tá claro ainda, né, eventos. Mas tem uns projetos pra lançar várias músicas ano que vem. Compor bastante. E, é, o principal é compor as músicas e lançá-las. E lançá-las, com certeza. Quem quiser contratar também a Sara, chamar pro seu evento, né, a rede social dela. Dá pra curtir também aí no teu Instagram. Tem bastante conteúdo lá, né? Sim, sim. No Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tá em todas as plataformas. Sim. Que legal, Sara. Você mora onde? Em Barra Velha? Em Barra Velha. Nascida em Blumenau e moro em Barra Velha. Talento nosso, né, gente? Talento nosso. Tá aparecendo aí o Instagram pra você também seguir nas redes sociais. Ô, Sara, e o que você vai cantar pra gente? Você não canta só em português, que eu sei, né? Não, é divertido buscar novos horizontes, né? Então, em francês. Em francês. Não em francês. Por favor, o palco é seu. E eu vou assistir de camarote, né? O pai tá ali também, tá assistindo de camarote. É, o seu Ronaldo. Por favor, Sara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Caramba, até a nossa redação tá aplaudindo que eu ouvi. Gente, eu choro. Não posso trazer gente assim. Meu Deus. Vou borrar a maquiagem ao vivo. O que é isso, Sara? Que talento maravilhosa, gente. Que lindo te ver cantando. Que emoção te ver cantando. Nossa, muito feliz de você estar aqui. Tem que vir de novo, viu? Que incrível. Fiquei emocionada em te ver cantar. Parabéns pro seu pai, seu Ronaldo, né? Seu Ronaldo, parabéns, viu? Que talento. Que Deus te abençoe. Que você arregasse no mundo todo. Sim. Se você quiser seguir a Sara, tá aí nas redes sociais, mais uma vez. Obrigada por ter vindo, Sara. E até a próxima. Vai vir de novo, tá? Vai vir de novo com os músicos daí. Pode ser? Claro, claro. Então tá bom, pode esperar na próxima. Muitíssimo, obrigada. Que demais, gente. Vamos dar uma respirada.